Eu mantenho com os meus versos os castelos sertanejos, Vagalumes nos lampejos trazem dos céus os anúncios, Minhas hostes de jagunços armam-se de dialética E psicotomimética é a crença violeira, A festa da cabroeira mitiga a fome de luz, Dos cabras das cabras azuis, dos caris de correnteza. O mastro de parauna, de mais de um lustro de história, Carrega estandarte em memória dos crentes na redenção. São filhos de Dom Sebastião envolvidos na história, Ou são filhos das histórias do rei Dom Sebastião? Amém. 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 Amém.